Cala a boca, cara. Tá quente demais pra ter paciência pra te aturar, hein? O Fushiguro tá sendo paquerado! Informação B! Bem entendido! Fushigurinho! Quem é essa mulher? Fala logo, eu tô me sentindo traída! Fala, meus combeiros! Sejam bem-vindos ao canal Mais Um Combo. Aqui é o Damigun trazendo pra vocês mais um combo. E eu sei que vocês querem só saber do Satoru Gojo, mas ainda tá tenso fazer alguém tão apelão. E como o Jujutsu tá muito da hora, resolvi trazer o personagem com o estilo de luta que eu mais gosto, o Shikigamis. Então, já deixa o like e se inscreve pra ajudar o canal, confere o Insta e vamos pro combo do Fushigurinho. Invocando suas curiosidades, Megumi fica muito mais triste quando um de seus Shikigamis desaparece do que quando um humano comum morre. E quem ensinou luta corpo a corpo pra ele foi a Maki e o Gojo, por isso ele é tão bom. Megumi ficou em segundo lugar nas pesquisas de popularidade e seu Shikigami mais popular é a besta divina Branca. Voando para a sua história, não vou entrar em muitos detalhes porque é spoiler e acho que faz diferença pra sua experiência. Principalmente depois da segunda temporada de Jujutsu. Então, já saibam que vai ser genérico. Quando Megumi estava na escola primária, seu pai se casou com a mãe de Tsumiki. E quando seus pais morreram, Gojo interveio e fez com que a faculdade apoiasse o Megumi e sua irmã. Ao invés dele ter que ir para a família Zenin. A gente ainda não sabe exatamente qual conexão dele, mas provavelmente por parte de mãe. Depois disso, Megumi já aparece crescendo sobre a tutela de Gojo e sendo um feiticeiro Jujutsu, que é o que a gente vê no primeiro episódio do anime. A partir dali, começam as aventuras do trio e seu professor. Vale a pena assistir. Eu admito que eu não li o mangá, mas parece tão bom quanto o anime. Agora que conhecemos um pouquinho mais sobre o Megumi, vamos começar nosso combo pela raça e vamos de humano variante. Com isso, nossos traços raciais serão mais um em dois atributos diferentes. Vamos em sabedoria e inteligência. Vamos ter uma perícia adicional, que vamos de atletismo. E vamos ter um talento adicional, que vamos com especialista. Esse talento vai permitir que a gente aumente mais um atributo e mais um. Vamos pagar destreza. Vamos ganhar uma nova perícia e vamos de arcana. E vamos ganhar uma expertise que vai dobrar nosso bônus de proficiência. E vamos também em arcana para ser o nosso conhecimento das maldições. Passando para o antecedente. Eu não achei nenhum antecedente que combinasse muito com o Megumi. Mas como a gente sabe que, por fato dele ser órfão, fez com que isso moldasse muito da personalidade dele. Eu achei que esse combinaria melhor. Com perícias, furtividade e preste de digitação. Vamos ter proficiência com as ferramentas. Um kit de disfarce com as ferramentas de ladrão. Como recurso, os segredos da cidade. Que vai permitir a gente andar muito mais rápido dentro da cidade. E aqui lembrem de usar a interpretação de usar seus chiquigãos para algumas dessas coisas. Passando para os atributos. Eu distribui os atributos padrões da seguinte forma. 15 em sabedoria, que com mais um sobe para 16. 14 em inteligência, que com mais um sobe para 15. 13 em destreza, que com mais um do talento sobe para 14. 12 em constituição. 10 em carisma e 8 em força. Começando o nosso nível 1, vamos em patrulheiros. Já já vocês vão entender melhor o porquê. Mas pelo fato deles terem que estar em vários lugares por conta das missões. Eu acho que patrulheiro de cara já combina aí. Com perícias, adestrar animais, percepção e sobrevivência. Vamos ter proficiência nos testes de resistência de força e destreza. E como equipamento inicial, armaduras de escamas, duas espadas curtas. Um arco longo e aljava de 20 flechas que vocês podem vender para ficar com dinheiro. E o pacote do explorador. Passando para as habilidades e games de fato do nosso nível 1. Vamos pegar o inimigo favorito do livro do jogador. Porque eu acho que se a gente escolher a aberração, combina demais com as maldições do Jujutsu. E a gente ainda ganha um idioma adicional, que é o dialeto subterrâneo. Vamos ganhar o explorador hábil, esse sim Dutasha, que vai nos dar o astuto. E esse astuto vai nos dar mais uma expertise. E por conta dos nossos chiquigamis, vamos com adestrar animais. Passando para o nível 2, vamos ganhar o nosso estilo de luta. E aqui eu recomendo pegar o Dutasha, guerreiro druídico. Que vai nos dar dois truques de druida. E eu recomendo o bordão místico, para a gente poder bater usando sabedoria e orientação. Como magia, marca do caçador para dar um daninho extra e ter aquele negócio de rastrear e absorver elementos. Passando para o nível 3, vamos pegar o nosso conclave de patrulheiro. E é claro que vamos com o mestre das bestas. Porque aqui, logo de cara, a gente já pega nosso primeiro shikigami, que pode ser o que você quiser. Eu recomendo a besta divina branca. E isso vai nos dar o companheiro primitivo. Que é justamente o Dutasha, que vai nos dar uma besta que vai ajudar a gente. Lembre que vocês precisam usar a ação bônus para comandar ela. Vamos ganhar a consciência primordial também Dutasha. Que vai nos dar várias magias em vários níveis. Por enquanto, falar com animais, que pra gente é bem da hora. Como magia ataque de zéfero. Passando para o nível 4, vamos pegar nosso primeiro aumento de atributo. E aumentar nossa sabedoria em mais dois. Passando para o nível 5, vamos ganhar o nosso ataque extra. Podendo agora dar dois ataques por turno. E lembrem de usar a ação bônus para comandar nosso shikigami. E aí você já tem praticamente três ataques por turno, que é bem da hora. Vamos ganhar mais uma magia extra da consciência. Que é o sentido bestial. E como magia, agora que já temos nosso primeiro shikigami. Vamos pegar o vínculo com a besta, que é bem da hora. Passando para o nível 6, vamos ganhar o Explorador Ábrea Aprimorado. Que vai nos dar o Errante. Essa habilidade vai nos dar mais cinco pés de movimento extra. E a gente vai ganhar essa mesma movimentação para natação e escalada. O que é bem da hora. Passando para o nível 7, vamos ganhar o Treinamento Excepcional. A partir de agora, os ataques do nosso companheiro são considerados mágicos. E a gente tem novas opções de ações para a besta. Lembrem que continua consumindo a sua ação bônus. Como magia, invocar besta. Porque agora sim a gente já tem acesso às duas bestas divinas. Que a gente vê o Megumi usando o tempo inteiro. Passando para o nível 8, vamos pegar mais um aumento de atributo. E vamos novamente aumentar nossa sabedoria para deixá-la no 20. Deixando os nossos shikigamis bem fortes. Vamos ganhar também o Passo da Terra. Que vai permitir que a gente ignore terreno difícil. E ainda ganhe vantagem contra magias relacionadas a plantas. Que tentem impedir o nosso movimento. O que não é muito comum, mas é útil. Passando para o nível 9, vamos deixar Patrulheiro para trás. E fazer uma multiclasse para Mago. Eu sei que é feiticeiro Jujutsu. Mas para o Megumi, Mago combina bem mais. Até porque a gente sabe que ele tem uma inteligência muito acima da média. A gente já ganha a Recuperação Arcana. Que vai nos dar slots em descansos curtos. O que é muito bom e ajuda bastante. Principalmente para poder ficar invocando nossos shikigamis. E ganhamos nossos truques e nossas magias. Como truques, ilusão menor, lâmina estrondosa e lâmina da chama esverdeada. Caso a gente precise ir para o corpo a corpo. Como magias, detectar magia, queda suave, encontrar familiar, outro shikigami. Passos longos, escudo arcano e silver e barbies. Passando para o nível 10, precisamos pegar a nossa tradição arcana. E como a gente sabe que o fushiguro tem habilidades corpo a corpo. Vamos com o Mago da Guerra. E a gente já começa ganhando a Deflexão Arcana. Que a gente pode usar nossa reação para ganhar mais 2 de CA ou mais 4 em 1 save. O que é muito bom para evitar ataques. Ou para impedir que nossa concentração caia nas nossas magias. Vamos ganhar também a Astúcia Tática. Que vai permitir a gente adicionar nosso modificador de inteligência na iniciativa. O que vai fazer com que a gente aja primeiro várias vezes. E isso é sempre útil no D&D. E como magias, proteção contra o bem e o mal. E compreender idiomas. Passando para o nível 11, vamos ganhar mais 2 magias em nublar. E aumentar a habilidade muito boa fora de combate. Passando para o nível 12, vamos pegar um talento dessa vez. E vamos com um tocado pelas sombras. Esse talento vai permitir a gente aumentar sabedoria, carisma e inteligência. Vamos escolher inteligência. Até porque para deixar ela par. Vamos ganhar a magia Invisibilidade. Que não combina muito para a gente como Megumi usar. Mas a gente pode usar no nosso companheiro. Para a gente simplesmente fingir que está evocando ele na hora. E a gente ainda vai ganhar uma nova magia da listinha. E eu recomendo infringir ferimentos. Vamos ganhar um novo truque. Vamos de mensagem. E como magia, cegueira, surdez e lâmina sombria. A lâmina sombria pode ser bem legal para você dizer que é uma nova arma amaldiçoada. Que a gente vê ele usando muito bem. Passando para o nível 13, vamos pegar mais duas magias. E aqui vamos de velocidade, se os seus Shikigamis já foram destruídos e você quer ir para o corpo a corpo. E invocar Cria das Sombras. Outra opção de Shikigami. Passando para o nível 14, vamos ganhar o Surto de Poder. Esse surto vai permitir que quando a gente cause dano, a gente possa dar um dano extra. E a gente sempre ganha uma carga no final de um descanso longo. Sempre que a gente dissipar uma magia ou calterar uma magia, a gente ganha uma nova carga. E falando nisso, vamos pegar as magias, dissipar magia e contra mágica. Porque a gente vai usar para a gente cancelar as habilidades dos outros feiticeiros. Passando para o nível 15, vamos ganhar mais duas magias. E vamos de invocar Aberração, mais uma opção de Shikigami e Escudo de Fogo. Passando para o nível 16, vamos voltar a aumentar um atributo, mas dessa vez a nossa Constituição. Como magias Banimento e Passo Nebuloso. Passando para o nível 17, vamos pegar mais duas magias em Invocar Espírito Dracônico, nosso Ultimate Shikigami e Porta Dimensional. Passando para o nível 18, vamos ganhar a Magia Durável. Sempre que a gente estiver concentrado em uma magia, a gente vai ganhar mais dois de CA e mais dois em saves. Como nossos Shikigamis na maioria deles já são concentração, nossas magias que fortalecem nosso corpo a corpo também são concentração. Então esse buff é simplesmente excelente. Vamos ganhar um novo truque, vamos agora de Mãos Mágicas e como magia, Estática Sináptica e Invocar Elemental. Passando para o nível 19, vamos pegar as magias Contingência. Uma magia que é bem forte, quanto mais criativa e mais inteligente você for, melhor ela fica. Então combina com o Megume e Transformação de Tensa. Essa magia é aquela assim, a gente não tem mais magia, não tem mais o que fazer, usa ela, vai para o corpo a corpo e se diverte. Passando para o nível 20, vamos pegar um último talento em Adepto das Sombras. Esse talento vai permitir que a gente pegue uma Invocação Mística de Bruxo. Lembrando que você tem que escolher uma que não tenha nenhum tipo de pré-requisito. Para a gente tem uma excelente que é a Mente Mística, que vai nos dar vantagem para nos concentrarmos em magia. Então aí você já tem vantagem, você tem nosso mais dois em Constituição, que é ok. Você vai ter os bônus da Deflexão Arcana e da Magia Durável, então vai ser bem difícil perder a concentração. Como magias, Invocar Corruptor, outra magia bem da hora para ser nosso Shikigami. E disfarce de outro mundo de Itacha, uma outra forma de você ir para o corpo a corpo caso seus Shikigamis sejam destruídos. Meus combeiros, tenham calma que o Gojo vai aparecer, mas quero fazer algo digno da apelação dele. Comenta aqui o que vocês acharam do combo e que mais Jujutsu tem que vir. Deixa o like em inscrição para ajudar o canal, confere o Insta que amanhã vai sair um vídeo bem da hora lá. E lembrem-se, qualquer um pode jogar RPG.